Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, eu fui em uma lojinha para comprar mais algumas coisas de maquiagem que eu estava precisando E eu vou mostrar para vocês o que foi que eu comprei Eu sempre compro na loja da Dani, que tem aqui, perto de onde eu moro Porque lá sempre tem produtos baratinhos, da Ruby Rose, que eu amo Então eu vou mostrar para vocês agora o que foi que eu comprei, tá? A primeira comprinha que eu vou mostrar para vocês foi da Super Lanterna Super Lanterna Comprei uma lanterna para o Lucas Gabriel brincar, né? Você gostou? Uhum Ele que escolheu, gente, a cor azul, né? É daqui, que é a cor azul Você gosta? Uhum E eu comprei, gente, esses dois pincéis aqui, ó Da Macrylan Eu vou abrir aqui para vocês Eu comprei todos os dois de aplicar sombra, que eu estava precisando mais de pincel de sombra Esse daqui, ó Que ele é meio chatinho, sabe? Eu acho que ele vai ser bom para me aplicar sombra na pálpebra móvel Foi R$8,90 ele Eu achei bem bonito E comprei, gente, esse aqui também da Macrylan, linha silver Olha que lindo que ele é Tudo prata E ele é chanfradinho, assim, ó Ele é um pincel kabuki de precisão Sabe? Para aplicar mais sombra em determinados lugares É kabuki Kabuki Isso, kabuki Katal Kabuki Katal Pincel kabuki Katina Isso inventa a moda, viu? Katina Não é katina, não Katina E foi muito baratinho, gente Foi R$4,90 E eu estava precisando muito, assim, para aplicar sombra só em um ponto determinado, sabe? Eu queria muito um delineador, só que ela só tem forma de caneta Eu já usei uma vez Foi até da Avon uma canetinha e ela era muito boa Inclusive eu acho muito mais fácil de fazer delineado Então eu comprei esse daqui que também é da Ruby Rose Falam que ela é muito boa, então eu estou muito ansiosa para testar ela Gente, eu já tenho máscara de cílios Só que eu não sinto que dá muito volume nos meus cílios Como vocês percebem, eu sou pobre, pobre, pobre de cílios Eu quase não tenho cílios Então eu queria uma máscara que desse mais volume, né? Que destacasse mais os meus cílios Então eu comprei essa daqui Que é da Ruby Rose A moça lá na lojinha falou que é muito boa Então eu estou ansiosa também para testar, para ver como é que vai ficar Porque realmente eu não tenho quase cílios Espero que esse daqui fique muito top Comprei também, gente, esse pó da Ruby Rose compacto Ele é a cor 04 R$8,90 ele custou E eu estava precisando de um pó compacto Porque o meu já estava acabando Eu tenho um pó solto, né? Que eu já mostrei aqui para vocês no canal Que eu aplico mais só em áreas isoladas, né? Que é para controlar a oleosidade e tal Gente, eu estava querendo muito comprar um pó banana Então eu tinha esse daqui lá da Ludurama E eu vou testar ele Porque falam de ser muito bem desse pó banana Então eu queria muito saber como que é Eu tenho um pó solto já Só que eu queria testar muito esse mesmo Então eu comprei Gente, esse menino não para de fazer palhaçada Gente, o meu item favorito dessas comprinhas Foi essa base aqui, ó Da Ruby Rose A Fels, a nova Que eu estava com muita vontade de comprar Para testar E eu vou fazer um vídeo para vocês Das primeiras impressões dela aqui no canal Eu já tenho dois vídeos de impressões, né? Resimente de base da Ruby Rose Eu vou deixar passando aqui no card Até agora, né? A minha preferida está A Soft Matte Que eu recentemente fiz um vídeo aqui no canal Das primeiras impressões dela Mas eu estou ansiosa para testar essa daqui Para ver como que vai ficar Ela fala É uma base líquida, né? Que tem o efeito aveludado E a textura dela é em mousse E a cor que eu comprei É a 40 A Café com Leite Eu testei lá na hora E eu achei que essa aqui ficou melhor Para o meu tom de pele Estou muito ansiosa, gente Para testar ela Para ver como é que ela vai ficar Achei muito linda também A embalagem dela E, gente Eu estava querendo muito Comprar uma sombra amarela Só que eu não encontrei Uma paleta grande Com muitas cores Que tivesse a cor amarela Então eu comprei esse quartetozinho aqui Da Ludurama, ó Que é o quarteto de sombras Por do sol Da Ludurama Olha que amarelo lindo, gente Esse laranja aqui também Está muito lindo Eu queria muito comprar Eu queria muito uma flor assim Então eu comprei essa daqui Foi 20 reais No total, gente Acho que essas compras Deu 150 reais Eu comprei também, gente Essa paletinha aqui, ó Da Ruby Rose também Foi 17,90 Vou abrir aqui da Ludurama São 15 sombras Que vêm na paletinha Olha Achei muito linda também Ansiosa para testar Ansiosa para testar tudo Na verdade, né Encontrei mais uma paletinha de sombra também Da Luz Yance Essa paleta aqui, ó Floral Achei muito linda a embalagem Vem São 14 sombras também Ela vem com um espelhinho aqui, gente E olha só as cores, gente Como são lindas, ó Amei muito essa rosinha E eu coloquei com esse aplicadorzinho aqui também Então, gente O vídeo de hoje foi esse Essas foram as comprinhas que eu fiz E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa o teu like Para saber se você gostou do vídeo Se inscreve no canal se você é novo por aqui Ativa o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal E receber o meu conteúdo em primeira mão E me segue lá no Instagram também O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo para vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau Tchau, gente Um beijo Ó A gente tá aqui Ó o que é que ele já aprontou Botou na embalagem da maquiagem O celular e a lanterna Também Nem entra aqui no você, né? Não Não Nem um pouquinho Não, um pouquinho Bagunceiro Bagunceiro Sim, bagunceiro Não? Não Também não? Também não Um beijo, gente Tchau 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 Tchau, tchau